Mariana, boa tarde, tudo bem menina linda? Tudo bem. Gente, Vitória, por favor, vai. Dá um close. No rosto ela vai ficar com vergonha, né? Deixar ela vermelha. Mas olha só, olha lá, parece uma pintura. Ela não olha, gente, parece uma pintura muito bonita. E além de ser bela, uma simpatia de menina, né? Fisioterapeuta, pra quem tá assistindo o programa Convívio pela primeira vez. Fisioterapeuta, na parte da manhã trabalha na Unimédia, atende lá. E à tarde, Pilates, né? Pilates é a melhor coisa que tem e Solange Magon precisa ir. Precisa. Tá só devendo. Mas eu prometo que eu vou no Pilates, gente. Porque Pilates é saúde, gente. Eu falo assim que a gente tem que cuidar da nossa saúde. E o Pilates ajuda bastante, não ajuda? Ajuda. Fala pra mim. Bastante. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? Hoje nós vamos falar de gestante, né? Gestante é meia dúvida. A pessoa quando tá grávida, ela pode fazer atividade física? Ela pode fazer Pilates? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gestante, ela só pode fazer atividade física com liberação médica, né? Porque é o médico quem sabe quais são as consequências do bebê, né? Se ele tá saudável, se ele tá saudável, se não tá. Então, primeiro tem que ter uma liberação médica, né? Ah, tá. Mas o Pilates, ele tá sendo super indicado pra gestante. Por conta de não ter muito impacto, trabalhar bastante respiração, controle. Então, ele tá sendo bem, bastante indicado. Então, assim, você percebe, como fisioterapeuta, que os médicos, o que eles mais estão indicando é Pilates? Pilates. O porquê? Por conta da gente trabalhar o corpo todo, né? A gente não trabalha só, vamos supor, só a gestante, trabalhar só o braço, só a perna. Não, a gente vai trabalhar o corpo da gestante pra que ela possa ter uma gravidão saudável, né? E preparar ela pra um parto também, um parto natural, né? Ah, então no Pilates ajuda na preparação do parto normal? A gente tem exercícios focados em trabalhar na hora do parto, né? Já ajudam no parto. Eu não sabia disso. E é necessário, assim, quantas vezes por dia pra estar ajudando? Como que funciona? Se for uma gestante saudável, assim, que já praticava alguma outra atividade física, o ideal seria, tipo, umas três vezes por semana. Verdade! Porque como ela, uma gestante, assim, ela fazia academia, ela fazia várias coisas e por conta da gravidez ela acabou tendo que parar, né? Porque a academia tem muito impacto, alguma coisa. Então o Pilates, o ideal seria três vezes por semana. Pra ela continuar nesse ritmo saudável, esportista que ela tinha, né? Mas aí se já é uma gestante um pouco mais sedentária, que nunca fez nada, aí o ideal é uma, duas vezes só, pra não forçar também, né? Então, fala pra mim, então, na realidade, três vezes por semana. E os exercícios pra mulher que tá grávida? São diferenciados? São adaptados, né? Daí, tipo, depende do trimestre que ela tá, né? Que a gestação é dividida por trimestre. É. O primeiro trimestre, que é quando ela descobre, né? Que quando o feto tá se formando, daí tem que ser um pouco mais leve, um pouco mais... Não acredito. Lento. Então, cada três meses é um tipo de exercício. É. Sim. Aí no segundo, já o segundo trimestre, né? O neném já tá formado, que ele tá gostando de se desenvolver. Aí a gente trabalha um pouco mais de intensidade, um pouco mais moderado, assim, né? Leve e moderado. E aí no terceiro, por conta das consequências, né? Barriga grande, dor, essas coisas, aí a gente foca um pouco mais leve. E trabalha mais os exercícios pra hora do parto, que são exercícios sentados, agachados. Porque a gestante não consegue mais ficar muito tempo deitada, não consegue, né? Então, fica um pouco mais complicado. Eu que o diga. Eu faz muito tempo. Então, cada fase, cada gestante tem o seu tipo, assim. Cada fase o seu exercício. E você, você como fisioterapeuta, ela, praticando pilates, ela se sente melhor na gravidez? Tem um diferencial? Sim. Porque, por conta da gravidez, né? O corpo muda, né? Tanto os hormônios e estrutural também, né? Porque a barriga cresce, o peso nas costas aumenta. Então, com o pilates, a gente vai equilibrando isso. Pra não ter dor, pra não ter esses maiores desconfortos. Verdade. E é assim, e a pessoa só pode estar fazendo pilates se tiver uma autorização médica. Sim. Ao contrário, não. E a maioria dos médicos, hoje, eles estão dando. Estão liberando. E a maioria libera, assim, desde o começo, já. Desde o começo. É só se ela tiver alguma complicação, acha, que não libera, né? Eles irritam um pouco, sim. Mas só se tiver alguma complicação, senão eles estão liberando. Então, você aí, ó, que está grávida. Outro dia mesmo, a pessoa me perguntava. Nossa, na gravidez, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu falei, ó, eu não tenho a mínima ideia. Porque na minha época, hoje que as coisas estão todas mudadas, né? Porque na minha época, a gente só comia, não é verdade? Não, hoje o pessoal tá mais, se cuidando mais. Tá vivendo mais, né? O pessoal se cuida mais. Gente, se vocês soubessem, olha, o benefício de pilates, A Solange não faltava do pilates. Falei alguma coisa errada? Acho que nem eu, porque, gente, é muito bom. Pilates, eu tô dizendo assim, que é bom pra saúde. Não é verdade? E muitas vezes a gente acaba não aproveitando a oportunidade que nós temos, né? E fala pra mim, tá atendendo, é todo dia, toda tarde? Todo dia, né? De segunda a sexta, no período da tarde, a partir da 1h30 até as 10h da noite. Até as 10h você fica lá? Se tiver até... Tá na flor da idade, gente? Então, que nem minha filha, eu vejo dar uma aula de dança, duas, três, quatro, Falo, pelo amor de Deus. Vocês tem que aproveitar, né? Enquanto vocês estão podendo, vocês são novos, vocês tem que aproveitar. E quando já chega na minha idade, já não quer muita coisa, não. Vai diminuindo. Já vai diminuindo, né? Gente, então fica a dica aí pra você. Quero te agradecer pela parceria aí. Eu vejo a Maria, que não falta do pilates lá. Ela fala assim, Solange, como é bom, né? E ela mora na Vila Ribeira, hein? Olha só, ela descobriu, quando a gente quer, gente, a gente vai. Ela descobriu o horário de ônibus que ela pega na rodoviária e chega lá onde tem o pilates. É porque tem força de vontade, né? Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Mas eu prometo que eu vou e ainda eu vou filmar e vou mostrar aqui. É, tô esperando. Não, promessa é dívida, gente. Eu vou arrumar um horário e eu vou, porque eu já fiz pilates. E é muito bom, tá? Então fica a dica pra você aí, ó. Uma fisioterapeuta que realmente trabalha com muito carinho. Você tá precisando se cuidar? Pilates tá aí, não é verdade? É tudo de bom. Antes nem tinha pilates antigamente. Não, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Agora, gente, cada dia que passa, vai melhorando mais, tá? Obrigada, que Deus te abençoe, tá? Porque essa menina também faz parte do nosso projeto Eu Quero, Eu Posso.